A prova pré-etapas traz uma dinâmica muito diferente para a competição, principalmente pela preocupação que o atleta deve ter no pré e no pós-prova a cada dia. É a primeira vez que eu participo em uma prova dessa, esse ano eu estou sendo surpreendente. E realmente é uma prova que requer um tipo de preparação diferente, um tipo de postura diferente na prova. É a primeira prova de etapa e é uma prova curta, vamos falar de etapa que é curta, não é uma ultramaratona. Mas é totalmente diferente do ritmo que a gente está treinando, a gente fica mais concentrado para um dia. Totalmente novo, é a primeira vez que eu estou correndo prova por etapas, é uma experiência nova, mas uma experiência boa. Eu acho que essa nova modalidade no Brasil que o Rogério está trazendo, acho que é de super importância, porque são vários pontos no ranking UCI. Principalmente para o ano que vem, que já começa o ciclo olímpico, acho que esses pontos serão super valiosos. Três dias com três tipos de provas diferentes, contra-relógio, short track e a prova de maratona no domingo. Então acaba que você consegue reunir tudo o que você faz no treinamento, numa prova só. Só que o circuito é muito duro, não tem nada técnico e porém a areia mata. Muita parte que não dava para pedalar e no momento que você desce da bike, você faz outra força, você não está acostumado, sua perna incha. E também o clima, aqui é muito quente, nós largamos antes das nove da manhã e estava muito calor. Tem uma parte de coco lá que, pelo amor de Deus, acho que é muito duro. Hoje comecei de uma boa maneira, ganhei a etapa, o Rubinho terminou em terceiro. Deu certo, consegui o segundo lugar e vamos agora para mais as duas últimas etapas. Hoje eu fiz um bom contra-relógio, consegui sair na frente, mas ainda são dois dias e é importante saber se conhecer e principalmente saber correr em uma prova por etapa. Nada muito garantido ainda, espero fazer uma boa prova, mas com certeza não vou competir de maneira muito defensiva, não vou sair da minha característica. Para domingo é pior, para domingo tem mais areia e menos estrada, então são três voltas seguidas. Ainda não, não tem nada decidido ainda, tem mais dois dias de prova. Estou com uma vantagem de ponto sim, mas a corrida só termina depois que você passa a linha de chegada. Aqui na Costa do Sauí, que é um lugar super lindo, dá para a gente curtir depois um pouquinho a praia. Milagros! Marítas Boa!